Olá! Sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Pronto, eu vou dar início à aula de hoje colocando 50 pontos na agulha de número 10. Vamos lá! Faço um nó, coloco a agulha aqui dentro desse nó, com a mão esquerda faço um círculo, coloco a agulha e passo a linha. Aí eu posso soltar. Eu vou completar com 50 pontos, aí eu retorno para dar continuidade ao trabalho. Pronto, eu já completei os 50 pontos. Farei quatro carreiras no ponto de tricô. Coloco a agulha, passo ela em volta da agulha, aí eu posso soltar o ponto. Mais uma vez. E aí Tricotarei quatro carreiras, aí eu retorno pra dar continuidade. Pronto, já fiz as quatro carreiras em ponto de tricô. Agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Os cinco primeiros pontos, eu vou fazer um ponto em borda, que vai ser cinco pontos em tricô. Tanto no direito, como no avesso do trabalho. E o mesmo vai acontecer também com cinco últimos pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco pontos que eu acabei de falar pra vocês, vai ser a borda do colete. Agora, nós vamos para um ponto bem fácil, tá? E esse ponto que eu vou ensinar, nós vamos parar quando faltar cinco últimos pontos. Faço um ponto em tricô, dou uma laçada, mais um ponto em tricô, novamente uma laçada. Sempre um ponto em tricô e uma laçada. A laçada é uma volta na agulha, tá bom? Vamos lá. Um ponto em tricô e uma laçada. Um ponto em tricô e uma laçada. Um ponto em tricô e uma laçada. E aí E aí E aí Um tricô Me restaram cinco últimos pontos Vou fazer em pontos de tricô É a segunda borda do colete Terminei a primeira carreira Vou para a carreira do avesso Mantenho os cinco pontos em borda Sendo feito em tricô Agora eu vou fazer o seguinte Faço um ponto em tricô Eu vou soltar a laçada Um ponto em tricô e solta a laçada Solta a laçada Faço um ponto em tricô Solta a laçada Todas as carreiras do avesso Nessa sequência Eu vou estar soltando a laçada A laçadinha eu solto E faço ponto em tricô Solta a laçada E faço ponto em tricô Mais uma vez Eu solto a laçada E pego o ponto em tricô E solto uma laçada Eu vou até o final da carreira Me restando os cinco últimos pontos de borda Aí eu retorno para falar com vocês novamente Pronto, cheguei nos cinco últimos pontos Vou fazer em tricô Que é a segunda borda Vou repetir por mais oito carreiras Totalizando dez Sendo que a primeira Eu pego um ponto em tricô E dou uma laçada E na carreira do avesso Eu pego o ponto em tricô E eu solto a laçada Farei as oito carreiras Aí eu retorno para dar continuidade ao trabalho Pronto, estou retornando Olha, já fiz as quatro carreiras Em ponto de tricô E as dez carreiras Naquela sequência que eu falei para vocês Olha como fica rendado bonito Farei quatro carreiras em ponto de tricô Aí eu retorno para dar continuidade ao próximo passo Pronto, já terminei as quatro carreiras em ponto de tricô Agora eu vou retornar para essa sequência de dez carreiras Para fazer esse colete Eu só vou usar essas duas sequências Quatro carreiras em ponto de tricô E aquelas dez carreiras que eu passei para vocês Tricotarei sessenta e dois centímetros Aí eu retorno para falar com vocês Pronto, estou retornando Pronto, já terminei mais uma sequência aqui de dez Agora eu vou fazer seis carreiras em ponto de tricô Vamos lá Pronto, já terminei mais uma sequência Tricotarei seis carreiras em ponto de tricô Tricotarei seis carreiras em ponto de tricô Aí eu retorno para dar continuidade ao próximo passo Pronto, já terminei as seis carreiras em ponto de tricô Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma nova técnica para arremate Vamos lá Eu faço um ponto em tricô Volto ele para a agulha E pego dois juntos em tricô Coloco ele na agulha de novo E pego mais dois pontos juntos em tricô Olha que eu tenho um ponto Eu ponho ele na agulha E vou pegar os dois pontos aqui E faço somente um De novo Essa sequência eu vou fazer até me restar um único ponto Eu já cheguei no último ponto Agora eu vou passar lá dentro desse ponto Olha, eu já fiz as duas partes, tá? São iguais Eu vou fazer o seguinte Eu vou unir agora Onde eu terminei as seis carreiras em ponto de tricô Eu vou unir com a outra peça também Eu vou costurar 15 centímetros de cada lado do ombro E aqui embaixo também Eu vou estar costurando, eu vou unir as partes aqui embaixo E vou costurar também 15 centímetros Aí eu retorno para mostrar o trabalho para vocês Mas deixa eu fazer uma observação No canal eu tenho um vídeo Qual eu ensino costurar Eu vou estar indicando acima Terminarei a costura Aí eu retorno para mostrar o trabalho pronto para vocês E aqui embaixo Eu vou estar indicando acima Eu quero agradecer a Deus por estar comigo no canal E a cada um de vocês também Muito obrigada E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau.